Olá, queridos tripeiros! As férias chegaram e você não sabe mais o que fazer porque tudo em São Paulo custa caro, né? Pois hoje eu vou trazer 10 passeios grátis que agradam a qualquer idade. Tem museu, lugar de animais, teatro, centro culturais e outros. A lista é tão diversificada que já vale um like. Então deixa um joinha aí embaixo, assim vocês me ajudam e ajudam também as pessoas que buscam turismo a custo baixo em São Paulo. Bom, então vamos lá pra lista. Sabe aqueles museus que tem esqueletos de dinossauros, animais empalhados, aquário e muita informação completa? Pois bem, o Museu de Zoologia da USP possui um dos maiores acervos de animais da América Latina e tem um papel super importante para o compartilhamento das informações de biologia, paleontologia e a biodiversidade brasileira. Vale muito a pena ir. Pra quem gosta de animais especificamente insetos, deve visitar o Museu do Instituto Biológico. O museu conta com monitores que explicam sobre os animais e deixa os visitantes tocarem alguns deles, como aqueles bicho-pau. Também promovem corridas de baratas, um esporte um pouco assim suspeito pra mim, né? E conta também com insetos empalhados e réplicas de tamanhos gigantes. Eu particularmente não curto insetos, mas eu curtiria muito se você deixasse um like e se inscrevesse aqui no canal. A Pinacoteca de São Paulo é um museu com ênfase na produção artística brasileira do século XIX. São pinturas e esculturas permanentes no andar de cima e produções temporárias no andar de baixo. Atualmente há uma exposição interativa do artista Ernesto Sopro, que todos adoram e se divertem bastante. A gratuidade ocorre todos os segundos, domingo do mês, com o evento Pina Família, onde o museu abre suas portas pra todo mundo. Às duas e meia, pega o ingresso para o musical que ocorre no teatro lá no subsolo. E pra você ver e ouvir algumas explicações sobre as pinturas e algumas obras do museu. E para aqueles que admiram os heróis encarniossos, os bombeiros, o Centro de Memórias do Corpo de Bombeiros, tem como objetivo conservar o histórico da corporação através de um acervo que conta com reportagens, instrumentos antigos e atuais. Lá você também encontra vestimentes e aparelhos antigos, além de réplicas de barcos e, é claro, os caminhões de bombeiros. Você pode até entrar e tirar foto com aquele chapéu de bombeiro. Para quem gosta de meios de transportes, há um museu que dispõe de relíquias como o primeiro bonde no Brasil, um trolebus de fabricação nacional, bondes puxados por animais, ônibus de dois andares, carros e ônibus antigos. É diversão assim na certa até pros avós que se divertem vendo automóveis de antigamente. No país do futebol, nada mais justo que interagir com o esporte de paixão nacional, não é mesmo? O museu fica embaixo do estágio Paulo Machado de Carvalho, ou mais conhecido como Pacaembu, e visa preservar e comunicar o futebol como uma expressão cultural. Eu falei um pouquinho sobre esse museu, vou deixar o card aqui para quem estiver interessado, mas são artigos de times, histórias impressas, vídeos e jogos por lá. A entrada custa cerca de 10 reais, mas de terça-feira o museu é gratuito. Outro museu gratuito às terças-feiras e que vale muito a pena é o MASP, Museu de Arte de São Paulo. É o primeiro museu de arte moderna em São Paulo. Ele é também um dos cartões postais mais famosos de São Paulo. Pela arquitetura e pelo enorme acervo, são mais de 10 mil obras de artes, entre pinturas, esculturas, desenhos, fotografias e além do acervo oficial, há sempre exposições temporárias com artistas bem famosos, como Tarsila de Amaral, Picasso e Monet. O Serviço Social do Comércio tem como objetivo proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio, turismo e serviços. Há diversas unidades espalhadas por São Paulo e todas oferecem atividades para todas as idades, inclusive para quem não é sócio do clube. Há shows, atividades esportivas, atividades de artes e músicas. Fora que a lanchonete sempre oferece lanches e refeições muito boas com preços bem acessíveis. Três unidades que frequentamos bastante são Ipiranga, que tem um quintal com árvore e brincadeira de rua, Vila Mariana, com muitas atividades na quadra, Paulista, que tem um café super gostoso e um mirante super legal com uma brinquedoteca super lúdica para crianças menores. Os amantes de música, arquitetura e história podem visitar o teatro por dentro e uma visita guiada de mais ou menos uma hora, nesse monumento super luxuoso de 1911. Para visitar, você precisa se inscrever na bilheteria uma hora antes da visita. Há também diversos espetáculos gratuitos, focados em músicas clássicas, então fiquem de olho no site. O Pedacinho do Nordeste em São Paulo oferece experiências culturais que abrangem toda a memória do amado Estado do Nordeste. São músicas, gastronomia, cultura, fé e social. O centro atrai mensalmente mais de 70 mil pessoas, entre nordestinos, paulistanos, turistas e é aberto ao público na maioria dos dias. Há épocas em que o espaço ainda é mais especial, como em junho e julho, com a comemoração de São João e festivais gastronômicos de comidas típicas. Ainda há muitos passeios gratuitos em São Paulo que ficaram fora dessa lista. Eu vou fazer outros vídeos com essa temática, então comenta aí embaixo onde você gostaria de ir e se você conhece algum lugar que não precisa pagar, deixa aí embaixo também. Bom gente, eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até agora, um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.